Música Eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho um beijo na minha coração E apesar que eu estou em minhas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu faço um beijo em você Mas depois eu me pego Faço um tipo de coisas que não sou Mas depois eu me pego Mas a verdade é que eu sou Eu gostei que nem bem que saí Eu preciso agitar que não vai mais Vai separar as nossas vidas E nessa loucura Eu quero Olhar nas aparências Mas eu não entendo Mas a verdade é que eu te digo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu sei que te amo 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 Tem que te amo Tem que te amo Eu amo Eu sei que te amo Eu faço um bocadinho de você, mas depois me lego Assim digo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou do outro em você E lembro de pensar o que me der, vocês Eu tenho a verdade que eu sou do outro em você E nessa loucura, que eu sei que não quero Olhei minhas aparências, minhas baixas e vivências Mas depois me refusivo, eu não posso enganar meu coração Eu sempre te amo Sempre tem dias, que legal eu despeço Não quero mais de tudo, eu preciso um seu beijo Eu lembro da minha vida, eu tenho o meu filho E sabe de mim Só quero ouvir você dizer o sim Diz que é verdade, fiz saudade Diz que é verdade, fiz saudade Já isso como você quer Diz que é verdade, fiz saudade Já isso como você quer Amém. Aplausos